Como Obama, M.T. único que está como Obama M.T. puritana, duas ideias e ela tá safadona Com você na e-pontos, mesmo que porra nenhuma com nada Tô na Zara, falou que xipi com a siliconada Maradona, eu tô roubando os amantes na voz Mesmo se depois, presadona, tem que ela fumou maconha A minha novinha grandona, a minha novinha grandona Tá se sopindo carona, passa lá, faz uma carona Num baile, ela vai no ovinho, o sapadinho quer foder me ouvindo Ela falou pra mim que sou lindo, é o pior que nóis tá se cobrindo Sei que ela é bandida, whisky na piscina Meu beck é engenharia, eu nunca enjoaria de tanta novinha